Motorista de aplicativo tá tendo união, oba! Porque motorista não tá pegando corridas curtas, certo? E só tá pegando no dinâmico de 1.7 pra cima. Conseguiram um carro, muitos passageiros estão desistindo de usar o aplicativo. Maldiano Soares da Silva tem 44 anos e é taxista a 26. Ele confirma o aumento da procura nos últimos dias. Aumentou sim, aumentou bastante pra nós, graças a Deus. Mas infelizmente o preço do combustível não ajuda. Assim como piorou o serviço da Uber por causa do baixo valor de corrida deles, tanto é como motivo de aumentar a demanda pra gente. E o taxista diz que os passageiros reclamam dos aplicativos. Os passageiros já tão voltando pra nós e falando que saiu da Uber, vou passar a andar de táxi, tá mais viável andar de táxi agora. Antônio Carlos da Costa também é taxista em Belo Horizonte e tem 58 anos, sendo 27 na profissão. Ele é mais um a confirmar o aumento da procura pelos passageiros. Os passageiros tão voltando por causa que eles tão vendo que tá aumentando o preço e acaba que a Uber tá saindo mais caro do que o táxi. Entendeu? E o pessoal já pôs na cabeça Uber, 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 e não olha o preço nosso. Se o nosso tem um do preço que é o X e conversado você consegue até um desconto, 20% é fácil conseguir com o taxista. E hoje eles não olham isso, senão o país eles tão voltando em táxi do que era antes. Era cliente nosso mesmo. Outro taxista, Milton Henrique Veira de Souza, de 58 anos, vai além e afirma que os passageiros abandonaram os táxis e hoje estão nas mãos dos aplicativos. A falta de Uber, foi vocês mesmo que escolheram isso, foi injusto com a categoria. Hoje o serviço de Uber tem o prazer, o luxo de escolher, manipular vocês todos, entende? Vai quando quer, a hora que quer, então o que eles fazem? Eles desligam, simplesmente deixam de atender a população, esperando a Uber pôr na dinâmica pra atender. Quando tá na dinâmica vocês vêm pro táxi. O táxi, infelizmente, muitas pessoas saíram da profissão porque não teve condição de manter. Então hoje é um produto escasso no mercado. O táxi hoje é status, entende? E continua com serviço leal, prestativo e honesto. Em nota, a Uber afirma que está acompanhando de perto a situação em Belo Horizonte e trabalhando para preservar o equilíbrio entre oferta e demanda, que é fundamental para a empresa. A Uber alegra ainda que houve aumento da procura pelo serviço durante a pandemia, pois muita gente quis evitar aglomerações no transporte público. A demanda alta, segundo a empresa, significa que o aplicativo da Uber está tocando sem parar. E nessas condições, os próprios motoristas parceiros relatam para a Uber que se sentem mais confortáveis para cancelar viagens, pois sabem que viram outras na sequência, possivelmente com tarifas ainda mais altas, por conta do preço dinâmico. Acabaram de acompanhar aí o áudio aí, né? É isso aí, gente. Não vamos pegar corridas curtas, certo? Que hoje em dia não vale a pena. O valor do combustível aí está muito alto. O litro do álcool, R$4, pelo menos aqui em São Paulo. A gasolina está R$5,30. Está absurdo, né? É isso aí. Não vamos pegar corridas curtas. No dinâmico, pega de 1.7 para cima. Vamos deixar o dinâmico ficar vermelhão. Vamos ter união, certo? Quanto mais vermelho, é melhor para nós, certo? E compartilha esse vídeo aqui nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook e no Instagram. Ok? Tamo junto. Valeu. Tenha uma semana abençoada e uma boa corrida. União sempre.